Sistema Brasileiro de Televisão e o nosso Sábado Especial continua, continua! Agora Raul Gil convida o Daíri José! Eu nasci no centro-oeste, lá do leste da cidade, tive os meus primeiros sonhos, sonhei com a felicidade, que estava ali bem perto, e eu como não sabia, hoje eu ando com a tristeza, procurando alegria. Eu então perdi o meu, e saí por fora, os meus pais acharam seu, mas pra mim estava na hora, consegui o meu caminho, aprendendo o meu destino, e tentando conquistar os meus sonhos de mim. Se eu pudesse eu voltava, a viver no interior, onde a vida tem mais vida, e o amor é mais amor. Se eu pudesse eu voltava, a viver no interior, onde a vida tem mais vida, e o amor é mais amor. Se eu pudesse eu voltava, a viver no interior, onde a vida tem mais vida, e o amor é mais amor. Se eu pudesse eu voltava, a viver no interior, onde a vida tem mais vida, e o amor é mais amor. É a presença de Odair José. Como vai, Odair? Tudo bem? Tudo bem, Raul. Muito sucesso pra você. Agora, também no Rio de Janeiro, na cidade, vai ser bem melhor. Muito obrigado. Odair José, sucesso pra você também. Muito obrigado pela sua... Oh, 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 oh. Ah, peraí, deixa eu ver. Vem cá, vem cá, leva pra... Isso. Sistema Brasileiro de Televisão, e o nosso sábado especial.